Muito bem, eu estou aqui hoje com o meu entrevistado, o meu amigo, meu irmão Loureiro Júnior, jornalista, radialista, cantor, poeta, apresentador, mestre de cerimônia, ou um dos grandes homens que homenageia muita coisa de Ribeirão Preto, isso que me deixa bastante feliz também. Loureiro Júnior começou sua carreira no rádio há mais de 25 anos na cidade de Santos, passando por diversas emissoras de rádio, paralelamente ao trabalho de locutor, sempre esteve ligado à área de comunicação. E hoje é corretor de imóveis, entre outras cocitas más. Bom dia Nelson, bom dia aos ouvintes da Globo, bom dia Ribeirão Preto, é um prazer imenso estar aqui com você, principalmente pela amizade que nos une, e estar nesse Prefixo Maravilhoso falando um pouco a respeito das coisas que a gente vem fazendo ao longo de tantos e tantos anos ligado ao meio de comunicação. Todas as coisas também é um grande imitador, e hoje nós vamos brincar bastante aqui com respeito a todas essas coisas. Loureiro, outro dia uma revista falou sobre as palmeiras imperiais, e você já há muito tempo atrás já fez uma homenagem a essas palmeiras imperiais. O que você poderia comentar conosco a respeito de Ribeirão Preto, essa cidade tão gostosa, tão linda e tão maravilhosa que é a nossa cidade? Palmeiras imperiais, a gente já vem falando a respeito disso há muito tempo. Há um tempo atrás, estavam tendo, e eu estava observando que iam extrair algumas palmeiras imperiais. Essas palmeiras, é claro, são cartão de visita da cidade de Ribeirão Preto, e naquele momento me surgiu o tema. Eu como sou compositor, cantor, compositor, poeta, já rascunhei a música, e essa música está aí, está que nós vamos ouvi-la inclusive. Palmeiras imperiais não pode acontecer o que querem fazer com vocês. Vocês são cartão postal da nossa Ribeirão, na Jerônimo Gonçalves, nas duas mãos. Ribeirão Preto tem um cartão postal lindo, digno da nossa cidade. Então acho que as palmeiras imperiais estão ali bonitas, sultuosas, e a minha música, Nelson, homenageia. Hoje nós temos as homenagens a Ribeirão Preto, que homenageia o vovô, a vovó, as casas, os asilos, né? Homenageando também o idoso, foi minha primeira homenagem lá nos idos do ano 2000. Homenageando o clube do José, sim, uma infinidade de homenagens. O rap da DEM, rap da DEM. E vem bem a calhar, né? Vem bem a calhar, porque nós estamos passando por uma crise muito violenta, porque nós não estamos tendo o cuidado necessário para matar esse bicho. O Rio está no ponto? Vamos lá! Tanto a imitação, quanto tem que ser o grande observador do dia a dia. É muito importante a observação. Gil Gomes e tantos personagens, nós temos colegas também, gente que imita com muita qualidade, com muita galhardia, mas a gente tem que ficar plugado em tudo isso, né? Meus amigos, minhas amigas, o PAC agora vai circular no nosso país, porque o nosso país é um país de crescimento, meu povo. Eu fui eleito para fazer o... Por exemplo, que nem recentemente nós tivemos aqui o Ensobel. É o Ensobel, no dia 1º de março, esteve no Teatro Pedro II. Por sinal, até lotou mesmo o Teatro Pedro II. E até imitei o Ensobel para algumas pessoas, liguei a mim as pessoas. Isso aí vai ler, isso aí vai ler, ficou legal. Caríssimos irmãos do Ribeirão Preto, meu quartial bom dia. Eu vim diretamente de São Paulo para o programa do grande chefe e é um grande parceiro, Nelson. Estar falando com você aqui na cidade do Ribeirão Preto. Muito obrigado. É isso aí. Você fez uma homenagem para um grande amigo meu, e eu gosto muito dele, José Carlos Caparelli. Bonita. Que cara, né? Olha, 48 anos de rádio, quando Caparelli completou 48 anos de rádio, forte abraço a você, Caparelli, forte abraço ao Carlinhos Júlio, ao Jair Ney, a toda a sua família, e ele teve uma exposição no Novo Shopping, uma exposição, por sinal, linda, linda, linda. Eu falei, bom, eu preciso coroar essa exposição com uma música que, com certeza, vai coroar e brindar com muito êxito esse profissional que é o JC Atende Você, José Carlos Caparelli. Meu grande abraço a você, que nós vamos ouvir agora. Um homem, uma história, uma vida. Chefe de família, um companheiraço. Que alma pura, que alma bonita, que alma alegre. Eu gosto muito dele. E o bonito é que eu vejo que você faz homenagem às pessoas vivas. Então eu tenho que mostrar em vida o que o cara é, porque às vezes você não sabe que a pessoa é boa. Você não sabe os valores, as diferenças que ele faz para a nossa sociedade e para a nossa comunidade, né? Tanta gente que trabalha, que dá duro, e que às vezes passa batido. Ninguém lembra dele. E o importante que as homenagens que eu faço, Nelson, isso é uma coisa que eu descobri, percebi isso lá para o final de 99, 2000, quando eu comecei a fazer essas homenagens, que muitas vezes você é homenageado, Nelson, você recebe um título, você recebe um diploma, um troféu, uma medalha. Via de regra você coloca numa prateleira, com raras exceções você vai lá, toca ou mostra para alguém, ou mostra uma, duas, três, quatro vezes. Dê a música, a homenagem, é um agente transformador. Aquela homenagem que você fez para mim, eu ouvi ela umas 40 vezes. E nada como te deixar tão à vontade de saber o seu valor contado por alguém. Porque na realidade, todos nós, não é que nós somos vaidosos, mas todos nós precisamos ouvir de outras pessoas o que nós somos. Não adianta você achar que você é um cara bom. Alguém tem que chegar para você e falar, você é bom por causa disso, você é um amigo, porque nas horas mais difíceis, eu, não é o dinheiro que você vai poder emprestar, vai poder fazer isso. Mas é, sentar na calçada e chorar quando precisar chorar, eu sentar na calçada e rir quando precisar chorar. Mas qual que é a sua, Loreira? Por que homenagear as pessoas? Eu falei, eu sinto isso dentro de mim, eu já senti pessoas que passaram pela vida, e não foram acarinhadas com uma homenagem, não foram acarinhadas com alguma coisa que realmente fizesse com que essas pessoas falassem, puxa, eu sou lembrado, eu me sinto gente, eu sou... Percebe que as pessoas, quando ouvem as tuas homenagens, fundo, no fundo, elas curtem. Lógico, isso curte legal. 10 horas e 59 minutos. A gente está sempre preocupado com as coisas que acontecem em Ribeirão Preto, né? E uma delas é a famosa dengue, você tem que ficar atento. A Olga tem falado bastante com vocês a respeito da dengue, eu achei bacaninha. E põe um pouquinho esse rap. Sim, é o problema da água, não é, Loreira? E pensando nisso, Nelson, você falou uma coisa muito importante. A água, a água doce do planeta, baseado em tantas coisas que estão falando, eu, a gente, o ouvinte que é, eleitor que é, percebe que daqui a alguns anos, em algumas gerações futuras, nós teremos esse problema da água. Então, observando tudo isso, há algum tempo atrás, eu fiz a composição, uma composição muito legal, né? Água, fonte de vida. E é uma verdade, né, Nelson? A água é a nossa fonte de vida. É a fonte de vida. Nosso corpo, grande parte dele é composto por água. E nós temos que preservar a água no seu nascedor. Nós estamos em cima do aquífero Guarani. Ribeirão Preto é uma das grandes cidades, uma das cidades privilegiadas com esse aquífero Guarani. A minha música fala muito bem disso e a crônica também exalta muito a água. Dá seu dispor, Nelson. Então, vamos lá, então. Vamos ouvir essa daqui. Ô, Loreiro, você também imita o Roberto Carlos? Beijo, muitas emoções. Caramba, agora você, Nelson. Pô, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Você sabe, Nelson, primeiro foi Suzy quando eu tinha a Nambretta, depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar um tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Plash. Mas o tempo passa. Hoje, Nelson, eu sou um cara que eu estou melhorando daquele problema que eu tenho de toque, realmente, é incrível. A perda de Maria Rita, pra mim, foi algo incrível. E agora estou voltando aos cruzeiros marítimos. Isso está sendo muito bom pra mim. É, pelo menos relaxa, né? É, estou levando até uma gatinha muito bonita, pô, uma fera, Luciana Vendamini. Para me acompanhar, para me deixar um pouco mais alegrinho. É, mais assim, descontraído, né? Claro, bicho, a gente depois passa 200, a gente precisa controlar um pouco a pressão. É, mas é por aí mesmo. Gente, o Loureiro, me fala uma coisa, dentro de tudo isso que você homenageia e tudo mais, e uma delas é uma maneira inteligente, porque é um presente que vai ficar marcado na vida da pessoa que recebeu. Eu acho legal. É, com certeza, a pessoa vai ouvir direto. Você desenha, você vai com ele pra qualquer lugar. Manda pela internet, converte em MP3. Ó, vou te mandar aí, ó, você está no Japão, vou te mandar a minha música, que eu converti em MP3 agora. Fui homenageado em Ribeirão Preto com uma música só minha. É uma música exclusivamente minha. Aí fica legal, não fica? Fica bacana? Olha só que legal. Dando sequência, então, aqui, nós temos as praças de Ribeirão Preto. A Ribeirão Preto é uma cidade que tem bastante praças, às vezes muito mal cuidadas e às vezes bem cuidadas. Mas existem as nossas praças. Existem, eu, quando fazem 35 anos que eu moro aqui em Ribeirão Preto, e eu me lembro que eu saía com meus filhos e ia na Praça 15, na 7 de setembro. Essas foram as duas maiores praças que eu fui. Mas, passear! Eu tenho, acho que, duas ou três músicas que eu fiz homenageando as praças de Ribeirão Preto e a música que o ano passado eu fiz pra cidade, mas uma, duas músicas que eu fiz pra cidade, que nós provavelmente vamos colocar. Mas a praça é muito bonita. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Que número que é mesmo, essa aí? Qual que é a praça? A praça... E fala exatamente da nossa cidade, o que a gente deve conservar essa... Voltem às praças ou às praças de Ribeirão? As duas, porque a segunda é pequena, voltem às praças de Ribeirão Preto. É 9 e 10. 9 e 10. Bonito. Nós dois, né, Nelson? Nós estamos em Ribeirão Preto, eu estou há 27 anos, você há? 35. Nós amamos Ribeirão, né? Nós amamos Ribeirão. Essa música representa eu e você mesmo. Nós amamos. Te amo, Ribeirão Preto. Te amo. Te amo, Ribeirão. É fora de sério. É muito gostoso. Vamos para o Cozinha e Sabor? Cozinha e Sabor. Onde tudo começou. Eu comecei com essa canção, foi a primeira canção que eu compôs, foi pensando no idoso. Porque eu desde garoto, desde menino, eu sempre tive muita preocupação com os idosos, como tenho até hoje. Eu sempre me apercebi que os idosos nunca foram homenageados como deveriam ser. E naquele momento me veio essa inspiração. E veio uma inspiração muito forte. E eu depois continuei com a crônica, depois falei dos asilos também. Porque nós temos que pensar, porque o jovem que está nos ouvindo aqui pelas ondas da Globo, agora em 1270, você que é jovem, você vai envelhecer. Deus queira que sim. Mas, então, vamos cuidar com amor, com carinho, desse idoso que contribuiu, de alguma maneira, e muito, nessa nossa sociedade. Essa música é do ano de 2000, essa música. Uma das primeiras canções que eu compus, homenageando a canção do idoso. A canção do idoso. Vamos ouvir ele. E vão participar desse grupo. E você vê que o refrãozinho é legal. Idoso, meu querido idoso, te trago no meu coração. As tuas lembranças ouvimos, prestando muita atenção. Tu tens toda a experiência, queremos muito aprender. E nessa canção te dizemos que nunca vamos te esquecer. Né, Nelson? É bonito isso aí. Você sabe que você aprende muito. Se você souber ouvir, você aprende muito. Esse é o grande segredo. E os mais experimentados, que chamam hoje de velhos, né? Algumas pessoas usam o termo jocoso, velho. Não é velho. Velho é trapo. São pessoas que passaram pela vida, estão passando pela vida, mas têm a sua experiência. E muitas das vezes, essas pessoas estão num cantinho, isoladas. Algumas se aposentam, a empresa não os admite mais, têm competência profissional para tanto, para assumir novamente seu cargo ou um outro cargo da empresa e produzir normalmente. Agora, é guindado à condição de terceira idade. Ah, mas já está velho. Não. Muito pelo contrário. As pessoas, à medida que o tempo passa, elas vão amelhando experiências. Vão conquistando mais e podem transmitir aos mais novos. Eu estava conversando com o Carioca na porta, a respeito de comunicação hoje. A gente que está muito ligado em comunicação, em rádio e televisão, há muitos anos, nós estamos sentindo uma perda de grandes valores da comunicação. Caso Chacrinha, caso Jota Silvestre, caso Bolinha, caso tantas pessoas que já passaram e foram pessoas emblemáticas, que marcaram a sua presença, tanto no rádio quanto na televisão, Nelson. E hoje, nós não temos uma substituição de meio de campo. Essas pessoas partiram e com elas, elas levaram todo o seu ideário, tudo aquilo que criaram. O que nós temos hoje da velha safra de comunicação? Silvio Santos, Hebe Camargo. Quer dizer, temos dois, três comunicadores ao Gil, que são os comunicadores de 40, 50 anos de televisão, de rádio, gente que trabalhou em circo, gente que batalha pela comunicação há muito tempo. E isso é um tema até de uma monografia que eu estou escrevendo em relação a isso. Nós precisamos renovar. E essas pessoas... E o Silvio provou, nesse domingo que passou, no SBT, Sistema Brasileiro de Comunicação, que voltou novamente às fórmulas antigas. Voltou o Silvio a fazer o programa com menos tempo que ele fazia nos anos 60. O Silvio chegou a fazer 10 horas ao vivo de programa. Exercidade contra cidade, show de calor, uma infinidade. Quer dizer, hoje praticamente a televisão, hoje tudo é gravado. Hoje é muito mais fácil você produzir, tanto em rádio quanto em televisão. Mas a televisão movida, a lenha realmente, onde você tinha que ter o sentido de improviso, era diferente, não é, Nelson? Perfeitamente. Olha só. Vamos continuar então nessa manhã gostosa, nessa manhã belíssima de segunda-feira, onde você, com certeza absoluta, já está com a cabeça pensando como é que vai ser, como é que não vai, o que tem que fazer aqui. Com calma. Tudo tranquilo, tudo cheio de harmonia, tudo numa nice. E então vou colocar duas músicas para você. Olha só. Você vai precisar de um quilo de pernil de carneiro desossado. Um quilo de pernil de carneiro desossado. Três xícaras de feijão branco. Três xícaras de feijão branco. Seis tomates bem vermelhos. E uma cebola média. Dois dentes de alho socado com sal. Onde a gente se sente bem à vontade, pela aquela gritaria, pela aquela zoeira que é formada, mas é uma zoeira organizada, é uma zoeira que a gente vem trazendo desde a infância e vai perdurando no ouvido da gente o modo de se fazer feira no Brasil. Ou o modo de se fazer feira quando você vai a outro país e você também vai para o mercadão ou vai para a feira e você sente aquele tipo de timbre de voz te chamando para as compras daqueles produtos maravilhosos. Então, Loureiro, eu gostaria que você tenha uma poesia para eles, né? Para os feirantes. Mas eu acredito que Ribeirão Preto também achou o único camarada que fez uma poesia a você, meu amigo Ferranti, a senhora Ferranti também. Lógico. A mulher, Ferranti, que ajuda muito o seu esposo também e são grandes batalhadores. E o Nelson é um frequentador de todas as feiras de Ribeirão Preto, não é, né? Perfeitamente. Então, eu gostaria que você declamasse essa poesia. Vamos lá, então. Poesia homenagem aos fecals. Põe um fundinho musical bonitinho, para ficar assim, charmoso. Ao despertar da cidade, o Ferranti pronto está. Barraca montada e arrumada, guarda freguesia. Começa o burburio do público e o falatório. Alô, Dona Maria! Tudo fresquinho? Aproveite a feira. Uma feira de variantes e variedades. Anuncia o pastel quentinho, frutas e verduras coloridas. Um caminhar pela feira deixa-nos esfuziantes. Por ver a alegria de um povo em confraternização. Em cada ponto, vê-se o Ferranti sempre em ação. Atendendo com galhardia a toda a população. Tudo dentro de um processo de simplicidade que agrada a todos da nossa belíssima cidade de Ribeirão Preto. Uma viagem por todas as feiras causa emoção, minha gente. O Ferranti nos contasia com a sua vibração. Grita forte para enfatizar o produto da sua barraca. Na comunidade, a feira se destaca pelo brilho. A você, meu amigo Ferranti, a senhora Ferranti, vai o nosso apreço e saudação do Loureiro e do chefe Nelson Oliveira. Com a feira que deixa-nos livres com a sua comunicação. Em cada ponto que está, é só de satisfação. A homenagem é para você, Ferranti. Você, meu amigo Ferranti, a senhora Ferranti, aqui de Ribeirão Preto. Parabéns por você estar sempre na feira. Atender ao chefe Nelson e a mim e a toda essa população. É com você, chefe Nelson. E é uma verdade, né? É que a gente chega na feira e já vê tudo arrumadinho. Mas você imaginar a hora que levanta, a montagem. Três, duas horas da madrugada. Chuva ou sol. O Ferranti está lá. Está lá. Toda semana te oferecendo um produto bonito, um produto chique, um produto fresquinho, um produto agradável. As barracas todas organizadinhas, né? Todas bonitas, as frutas bem colocadas, as verduras bem colocadas. Tudo, tudo. E aquele pastelzinho com garapa aí? Ei, aqui lá, hein? Eu vou muito aqui, eu como muito pastel aqui. Quando é de sábado, do brother, o brother faz um pastel delicioso. Sábado não, perto da feira, de domingo. Acho ela muito gostosa, muito legal. Agora eu quero fazer uma homenagem também a essa cidade maravilhosa. A nossa cidade, né, Lorena? Ribeirão Preto que nós amamos. Voltamos a frisar. Eu e o Nelson aqui em coro amamos Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, é isso aí. E tem uma que é orgulho de Ribeirão Preto. Tem duas aqui. Tem duas. Nós vamos fazer Ribeirão Preto que amamos e Ribeirão Preto um orgulho de cidade. E você sabe por que eu fiz um orgulho de cidade? Não. Porque Ribeirão Preto, estavam se falando muito de Ribeirão Preto lá em Brasília e tal. Falei, puxa, eu me sinto orgulhoso de ser cidadão ribeirão pretano. Como a senhora, como você, jovem, como o senhor que está nos ouvindo aqui, o programa do Chefe Nelson, aqui nas ondas da Globo. E o Nelson também é uma pessoa orgulhosa de estar nessa cidade. Eu falei, não, nós precisamos dar uma resposta. E nós, eu dei a minha resposta com a música. É isso aí. Vamos lá, vamos ouvir. Uma homenagem que você fez ao Morandine. Nosso colega Morandine. Nosso colega Morandine. Isso mesmo. Rádio e da TV, né? Rádio e TV. Rádio e TV. Então, eu gostaria de colocar essa música para... Não é música, né? Foi um... Não, é a música mesmo. Ah, foi a música. Morandine foi homenageado com música e crônica. Ah, é? Dos dois jeitos. Então, vamos lá. Qual que é a mesma aqui, do Morandine? O Loureiro, que é o nosso entrevistado de hoje, ele é jornalista, radialista, cantor, poeta, apresenta eventos e tudo mais e tal. Quem quer, então, entrar em contato com você? Qual é o telefone? O telefone é facinho, 0 operadora, 1697246565. Anota aí, um papelzinho, você precisou, dá um retorninho para a gente aqui. Ou o e-mail, que é loureirojura2004, arroba, yahoo.com.br. Homenagem ao Antônio Carlos Morandine, por esse seu tempo de rádio e essa sua militância no rádio, esse homem chamado Antônio Carlos Morandine. Também, que é parceirão nosso, está diariamente conosco. Um grande abraço e teríamos que mostrar essa homenagem que foi feita para você, né? No decorrer de todos esses anos, Loureiro, o que você mais gostou em Ribeirão Preto? O que você mais te chamou a atenção dentro de Ribeirão Preto? Um dos pontos em Ribeirão Preto que a mim me chamou muita atenção e eu homenageei, que você deve estar observando, é que é o Parque Curupira, hoje Parque Roberto Jabari, né? Então, eu como ando, esse ano, o ano passado, até provavelmente março... É o Parque Curupira, né? É o Parque Curupira, deve estar na relação, Parque Curupira. Então, me chama muita atenção o Parque Curupira, que é uma beleza, aquilo ali esculpido naquela pedreira, as paisagens, é fabuloso. Então, eu, do meu jeito simples, procurei fazer essa homenagem ao querido Parque Curupira. Muito bem, vamos ver, eu que caminho lá três vezes por semana, realmente relembrando a beleza que é o local, maravilhoso. Você que, às vezes, pensa em andar e não sabe por onde caminhar, não sabe como fazer novas amizades, sabe? Vai lá, vai lá para você ver que gostoso que é, que alegria que é, que momento descontraído que você pode estar curtindo dentro de uma cidade como a nossa. e vendo uma paisagem tão diferente. Cachoeiras. Cachoeiras. Os lagos lá com as carpas. Que coisa linda, hein? Que coisa bonita, que coisa bonita. E depois, para terminar, você tem que repor a água que você... A aguinha de coco lá. Que isso! Tem uma aguinha de coco lá super especial lá, maravilhosa. Graça e paz. Eu acho que Deus... Solidariedade. Solidariedade. Essa frase é tão importante, também, Nelson. É bonito porque, geralmente, você... Há momentos em que você há uma participação. Você forma grupos, né? Na realidade, o homem forma grupos e vive em grupos, né? Mas a solidariedade não é para você fazer só no grupo onde você vive. A solidariedade é para você fazer na sua comunidade. Era por inteiro. E, às vezes, se pratica com pequenos gestos. Pequenos gestos. Às vezes, uma palavra amiga. Às vezes, uma troca de gentileza. Às vezes, até financeiramente. Às vezes, você... Precisando ouvir alguma coisa. E a solidariedade também, ela é muito importante quando você participa, dando a tua alegria. Um abraço é solidário. Um sorriso. Um olhar afetuoso é solidário. É solidário, né? Abrir uma porta. Perfeito. Que já não se vê mais. Estar num ônibus sentado e dar lugar a uma pessoa de idade. Já não se vê mais... Solidariedade. Solidariedade, né? Então, vamos ouvir aqui esse momento que você gravou de solidariedade e paz. Que é muito importante. Qual a outra homenagem aqui que nós pudemos... Porque eu estou guardando aqui, eu quero que todos vocês saibam. Não pense que ele não fez, não. Mas ele fez para a mulher. E como o dia 8 é o dia da mulher, e a Olga estava procurando coisas para homenageá-las. Eu estou guardando tudo que é da mulher aqui para tu colocar no dia 8. Você tem. Não vou colocar nada hoje aqui, porque senão depois eu aponho em casa. Mas tem uma aqui que eu acho bonito. Brasil, eu te amo. Brasil, eu te amo. Essa música é linda também. É muito, muito bonita. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Que chique. Nós amamos esse Brasil ainda. Ah, isso aqui é lindo demais, né? Que é isso. Quando a gente assiste aos noticiários internacionais, a gente tem plena convicção de que o Brasil, além de ser... Você sabe que a Elke Maravilha, ela teve recentemente aqui em Ribeirão Preto. Eu conheci a Elke há muito tempo atrás, né? E perguntado ao pai dela, e ela teve recentemente um programa do Bolivão, um ano passado, perguntaram por que o pai dela havia escolhido o Brasil para morar e trazer a família. Você sabe qual foi a resposta do pai dela há 60 anos atrás, há 50, 60 anos atrás? Ele falou que o Brasil é o país das oportunidades. Isso aqui é coisa para... Olha, eu frequentei muito um clube de amigos. É uma confraria. É, uma confraria de amigos. Apesar de eu não ser José, mas eu tinha um amigo que era José Moretti. E eles me convidavam, eu e a Olga Raquel, para irmos aos jantares que eles faziam. Então, nós acabamos indo e ficamos frequentando quase dois anos o Clube do José. E eu vejo que você tem alguma coisa para eles, né? Aliás, o Clube do José, desculpe te interromper, mas eu sou o único homenageador que não é José, e o único homenageador do Brasil, disso me honro muito, de homenagear o Clube do José com três músicas. E tive a láurea também, no dia 23 de março do ano passado, 19 foi o Clube do José, o aniversário do Clube do José. O Clube do José, assim, é um cerimonial muito rápido. Pela manhã, se visita o túmulo dos José falecidos, em toda, tanto o Bom Pastor, quanto o Cemitério de Bom Fim, e o Cemitério de Verão Pronto, o Cemitério da Saudade. E depois, nós temos o almoço de confraternização. Isso. O nosso presidente atual, o anterior era o José Olavo, que é o nosso presidente. E nós temos a ata de abertura aqui, essa ata de abertura simplesmente é homérica, porque eu escrevi um manual do Clube do José, escrito por mim, e com a supervisão de alguns amigos. Mas, é claro, fui buscar documentos. O nosso primeiro secretário, que vivo, ainda que foi um dos vereadores mais votados dessa cidade, e é muito querido, que é o José Velone. Ele que assinou a primeira ata do Clube do José no dia 19 de março do ano de 1954. E ele participa de, nunca faltou, a um dos almoços ou jantares do Clube do José. Então, eu homenagiei o Clube do José em três momentos, e fui homenageado pela Câmara Municipal, diplomado como compositor na cidade de Ribeirão Preto, em sessão que não foi solene, foi uma sessão normal. E eu fui homenageado e recebi o diploma, eu e o presidente, e o Clube do José, como compositor do Clube do José. Ok. E qual que você indica aí pra nós aí? Agora, a música mais recente que eu compus para o Clube do José, é José Sensacional 2005, que é a faixa 8. A faixa 8, que é lindíssima, é muito legal, e os José aplaudem, né? Vamos lá. Sensacional, em Ribeirão o clube é sem igual, pois esse time é campeão, muitos José felizes ou... Agradeço muito a tua presença, você enriqueceu essa segunda-feira com as homenagens que você sempre presta às pessoas, as coisas, né? Não é só as pessoas, você presta homenagem às coisas. É isso que eu digo, é isso que me deixa cheio de esperança nessa vida. Se todo mundo pusesse no papel aquilo que sente, pela árvore que está não sei aonde, pela cachoeira que está lá, pela água que rola, pelo mar que braveja, pelos pássaros que voam, o mundo seria mais romântico. E você faz parte desse pequeno e seleto grupo de gente que homenageia o universo que Deus criou. Nelson, eu agradeço a você, muito obrigado. Primeiro, agradecendo ao nosso Pai Supremo, a Deus, ter nos permitido que eu te conhecesse em algum momento da vida e ser seu amigo, fundamentalmente porque você é uma pessoa do bem, é uma pessoa verdadeira, uma pessoa realmente que quando aperta a mão de alguém, quando abraça alguém, você se emociona porque você é gente, você é uma das poucas pessoas que eu conheço nessa cidade de Ribeirão Preto, até me emociona um pouco, que eu posso dizer que você é muito gente, você realmente supera, você vai além das expectativas. Temos muita gente no nosso meio, meio de rádio, meio de televisão, que é uma fogueira de vaidades, a gente sabe disso, eu estou aligiado desse meio há muito tempo já, mas eu amo o rádio, amo a comunicação como um todo, sou escritor, sou poeta, compositor, infelizmente, ou não sei porquê, eu estou aligiado da mídia, estou fora da mídia. Mas nunca descei de produzir as coisas que você falou, porque a minha inspiração era constante e faço isso com amor. Então eu agradeço a você ter permitido, a Deus que nos juntou nesse momento, para que a gente pudesse fazer esse programa, nessa segunda-feira, levando essa mensagem de otimismo, essa mensagem de fé, de que o mundo ainda é possível, e de que nós vamos construir um mundo melhor. Basta que nos unamos, que tenhamos fé no nosso coração, e nunca perdemos a fé no nosso semelhano. Perfeitamente.